Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todos. Começamos falando de CPI da Covid, que teve desfecho ontem com a aprovação do relatório final por sete votos a quatro e hoje ocorre a entrega desse relatório final da CPI da Covid em mãos à Procuradoria-Geral da República. O principal apontado como responsável, são 80 indiciamentos sugeridos, é o presidente Jair Bolsonaro, que a CPI, pelo menos a cúpula dela, ou sete que votaram a favor, apontaram como culpado por nove crimes, entre eles crimes de responsabilidade, que podem resultar em processos de impeachment e crimes comuns. A entrega à Procuradoria-Geral da República é simbólica até porque há muitas dúvidas sobre o andamento que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai dar ao relatório da CPI da Covid. Vamos acompanhar tudo em tempo real e atualizar as informações nas plataformas do Estadão e explicando também todas as implicações a partir do desfecho da CPI da Covid. Na economia, mais instituições financeiras prevêem que a inflação acumulada de 2021 ficará acima de 9% ou, segundo alguns analistas ouvidos pelo Estadão, perto de dois dígitos. A nova rodada de previsões e de revisões foi desencadeada após ontem, IPCA 15, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de outubro, ter frustrado as expectativas de uma leve acomodação. Esse índice subiu 1,2%, que é a maior taxa para o outubro desde 1995 e agora avança para 10,35% nos últimos 12 meses. Esse quadro também levou à pressão sobre o COPOM, que define hoje a nova taxa básica de juros da economia. As apostas no mercado são de aumento de até 2 pontos porcentuais na Selic atualmente em 6,25% ao ano. Além da inflação, há aquele receio da piora nas contas públicas por causa da política do governo de rever as regras do teto de gastos. O uso de máscaras deixará de ser obrigatório na cidade do Rio de Janeiro em locais abertos desde que não haja aglomeração. Essa já era uma intenção da Prefeitura do Rio de Janeiro e ganhou mais força com a aprovação ontem pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de uma autorização para que cidades que tenham pelo menos 65% da população vacinada possam fazer esse tipo de flexibilização. É o caso, por exemplo, da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Só está dependendo de uma sanção por parte do governador do Rio, o Cláudio Castro, para que essa medida seja adotada pela Prefeitura. Na mesma linha está indo o Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha anunciou essa flexibilização do uso de máscaras em locais abertos a partir do próximo dia 3 de novembro, depois do feriado de finados na semana que vem. E os Estados Unidos vão retomar a emissão de vistos para brasileiros. Haverá uma abertura de novas vagas para agendamento de entrevistas ainda neste ano, mas a fila de espera deve ser bem grande, deve aumentar, inclusive, por causa de uma demanda reprimida. As entrevistas serão retomadas a partir do dia 8 de novembro e a emissão de novos vistos estava praticamente interrompida desde maio do ano passado por conta da pandemia. Tem também notícias sobre um consultor, aliás, um comitê consultivo independente da FDA, que é aquela agência norte-americana equivalente à Anvisa, que recomendou que a vacina da Pfizer contra a Covid também seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. A partir dessa resposta, o avanço para a iniciação da vacinação por lá pode ser mais sério a partir de agora. No esporte, destaque para as repercussões muito negativas de um caso de homofobia envolvendo o jogador de vôlei do time masculino e também da seleção brasileira do Minas Tênis Clube, o Maurício Souza. Ele recentemente fez uma postagem no Instagram, nas redes sociais dele, criticando a DC Comics, que tem lá agora o novo Superman, que é filho do Clark Kent, que assume ser bissexual. As postagens foram consideradas homofóbicas, geraram reações até de companheiros da própria seleção do Maurício Souza, reações de patrocinadores do Minas Tênis Clube e o clube decidiu afastar temporariamente o jogador, também multá-lo e pediu uma retratação. Ele fez essa retratação ontem, pedindo desculpas, mas foi pelo Twitter, onde ele tem bem menos seguidores e interage bem menos. A gente acompanha toda a repercussão deste caso e também no esporte os detalhes das semifinais da Copa do Brasil. Hoje serão conhecidos os dois finalistas, tem Fortaleza e Atlético Mineiro e Flamengo e Atlético Paranaense, para você acompanhar em tempo real, à noite, no Portal do Estadão. Outra repercussão que a gente acompanha é a da morte, ontem no Rio, de Gilberto Braga, um dos maiores, mais importantes escritores, autores de novelas da história da TV brasileira. Ele tinha 75 anos, sofreu uma perforação no esôfago e teve uma infecção generalizada. O roteirista foi crítico teatral antes de migrar para a TV e escreveu adaptoclássicos que conquistaram o Brasil e depois o mundo, por exemplo, Escravizaura. Dance Days também revolucionou o gênero, popularizou a Dance Music aqui no país e Vale Tudo era uma crítica afiadíssima, social ao Brasil e à burguesia carioca. Também escreveu minisséries memoráveis como Anos Dourados, Anos Rebeldes, criou tipos antológicos, como o destaque da arquivilã Odete Reutemann, vivida por Beatriz Segal justamente em Vale Tudo. E uma das histórias, das suas histórias, Paraíso Tropical de 2008, também chegou a receber o Prêmio M de Melhor Novela. Então, parte dessa repercussão e desse histórico gigantesco de Gilberto Braga, uma contribuição à teledramaturgia brasileira, você também acompanha no Estadão de hoje. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho